Você já andou de carro aqui no PK-XD? Não? Então vem comigo que eu vou te dar carona! E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa o like e compartilha esse vídeo que tá top demais! Eu já estou testando esse veículo, já acionando a buzina e o dash de velocidade! Uou! Super rápido! Que incrível! Estou dando uma volta com esse super carro nessa noite de Halloween! E se você tem um carro desse, já vai deixando aqui nos comentários, porque agora eu vou parar aqui no mundo e vou dar carona! Se você for um desses sortudos e pegar carona nesse carro elétrico, já vai deixando aqui nos comentários! Gente do céu! Eu tô com medo! Nós temos um Chucky, uma múmia e um bruxo de asas! Oh my God! Será que esse carro vai levar essa turminha? Super aterrorizante! Mas olhando assim pro meu veículo, um veículo elétrico, luzes de LED! Ele flutua! Cabe quatro pessoas! Vamos dar uma volta? Tá todo mundo pronto! Aperta o play! Que isso, gente! A múmia tá o quê? Tá correndo! Se agarrou em mim! Ah, meu Deus! Solta! Que isso! Pode isso, produção! Sai, múmia! Agora ela sumiu! É noite de Halloween! Coisas estranhas acontecem! Aonde foi parar a múmia, gente? Vou parar aqui pra dar carona pra mais um bruxinho! Eu quero carro cheio, hein? Vamos subir? Vamos conhecer esse universo de Halloween que tá bonito demais no PKXD, hein? E se você ainda não adquiriu o seu veículo, pode vir na lojinha do jogo que está disponível pra você comprar! É top ou não é? Pensando bem, eu não me lembro de ter tirado a carteira de habilitação! Tomem cuidado! Olha o perigo! Que legal, Tio Minha! Até que eu tô indo bem, hein? Mas que legal! Estamos desbravando este incrível universo! Lá vai a Prisoca subindo a ladeira! Prisoca vai fazer uma pausa! Que tal um sorveteinho? A galera gostou da ideia, hein? Vou pegar o meu aqui, de morango! Vou sentar! Vem, Tio Minha! É Halloween! E nós estamos se divertindo! Que isso? Ele pegou uma pizza! Oh, morto de fome! A comida tá boa! A galera tá incrível! Mas eu quero mesmo é andar com esse carrão! Bora lá, Tio Minha! Vamos aproveitar a noite de Halloween com esse céu incrível! Está laranjado, super decorado! Vejo um morcego e caveiras pra todos os lados! Lá vai a Prisoca descendo a ladeira! Estamos passando pela IA do PKXD! Tem uma rótula aqui na frente! E pra que lado que eu vou? Direita ou esquerda? Vamos! Vamos! Descida logo! Uou! 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 Pra direita! Aí sim! Estamos passando por debaixo do robozão! Esse é um super carro elétrico! Ele conseguiu fazer o impossível! Subimos até em cima da pedra! Agora a gente tá descendo a rampa! Passando pelo letreiro mais famoso! É o letreiro da Brother! Não! É o letreiro do PKXD! Vamos lá, Tio Minha! Vou levar vocês para o palco! E a galera tá chegando! A galera quer carona! E os pets estão correndo atrás! Tô vendo um porco espinho! Um coelho! E o que é aquilo ali, Tio Minha? É um! É um passarinho! Uou! Será que algum dia vai existir um veículo que a gente possa levar o nosso pet? Acho que sim, hein? É emoção! Nós vamos descer de carro pelo tobogã! Uou! A galera sumiu! Sumiu meu carro! Pra onde foi? E eu caí no pântano verde! Eu vou conversar aqui com esse robô! E vou pedir pra ele uma água de coco! Aí sim, hein? Vem, pessoal! Vem! Todo mundo! Senta aqui! Pega um suquinho! Bora se refrescar! Porque a gente vai fazer mais uma volta nesse universo com esse super carro elétrico! Funny Ride é o nome dele! E se você tá gostando do vídeo, já vai deixando aquele likezão! Todos prontos? Bip! Bip! Bora lá, galera! Dei uma raspadinha ali no morro, mas tá tudo certo! Vamos lá, turminha! Vamos descer! Vamos até a ilha das casas! Mais rápido que uma bala! Uou! O carro até deu uns pulos! Irados! Estamos dando a volta na ilha! E agora, gente? A coisa vai mudar! Eu não vou mais ser a motorista! Eu vou pegar carona! Quem aí tem um carro desse? E vai dar carona pra frisoca! A turminha já tá falando que tá emocionante! Olha isso, pessoal! E se você não consegue comprar um carro, você pode vir aqui e alugar! Cada veículo tem um valor diferente e você consegue alugar ele por moedas! Eu já estou preparada pra pegar carona! Quem será o primeiro? Olha a galera com o veículo! A galera tá rodeando! Parou um aqui! Parou um aqui! Deixa eu ver qual é o nome! Zeros TV! E eu fui ligeira! Sentei logo no banco da frente! E ela foi esperta também, gente! Ela arrancou o carro! Ela não quer mais levar ninguém! Só a frisoca! Tá feliz! Tá fazendo emoji de coração! Ela tá feliz! Eu acho que isso nunca aconteceu antes! Que isso? Eu pulei de um carro em movimento! Como assim? Que loucura, hein? Mas o RobiXD chegou! E eu vou pegar carona com ele! Olha esse esqueleto! Mas que medo! A Belly aproveitou e embarcou junto com a gente! E olha o pet fantasma correndo atrás do carro! E o servidor tá lotado! Todo mundo tá com seu veículo querendo dar carona pra frisoca! Gente, que isso? O carro tá quicando! Eu acho que o Robi rebaixou o carro dele, hein? Nossa! Eu e a Belly saímos! Ah não! Vamos lá, Belly! Pra outro! S-W-H-S! Agora é a sua vez! E o carro quica mesmo! Eu acho que é quando dá o dash de velocidade! O carro fica doidinho, doidinho! Estamos subindo a rampa! Fazendo a volta aqui no Robozão! Ele tá andando mais devagar! Onde será que nós vamos? Passando debaixo da rampa! Voltando! Nossa! Que incrível! Ele tá metendo a mão na buzina! Sai da frente que não tem freio! Ha ha ha! Que legal! Que isso? Tá voltando! Ele quer atropelar todo mundo! Agora está indo na ilha de Halloween! Olha a aranha! Que medo! Essa decoração de Halloween está de tirar o fôlego! Tá muito legal! Vamos lá, S-W! Vamos voltar pra pegar carona com mais pessoas! Gente! Foi só falar! Ele travou e me deixou aqui! Olha como eu fiquei! Olha esse bug! Mais tá! Ha ha ha! Quando eu embarco no carro, a galera dispara! Não deixa mais ninguém subir! Estamos descendo a rampa, voltando pra ilha das casas! Uau! Ela me deixou na porta de casa! Que top, hein, Maisa? Muito obrigado! Agora, eu vou sentar aqui no Beta! Não! Não quero banco de trás, não! Não quero Ubi! Volta aqui, Beta! Eu quero! É o banco da frente! Mas, menino! Para! Aí sim, hein! Vambora, Beta! É mar menino, gente! Ela estava com o monê do Bora, viu? Aí, confundiu! Mas, estou passeando aqui! Ai, agora é o carro da menina! Gente, ela é brava, hein! Ela faz um giro doido! E olha como eu fiquei! Meu Deus, Beta! O que é isso? Vamos lá! Para a última corrida da noite! JH117! É noite de Halloween! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Turminha, foi incrível! Vocês são fera demais! Beijinhos, galerinha! Fui, fui! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.